Fala aí, pessoal! Tudo certinho? Tô com minha camisa aqui do Fluminense, em homenagem ao entrevistado da noite, que na verdade não é um entrevistado, não é? Na verdade é um bate-papo com o famosíssimo Luiz Gustavo. Então, galera, tô aqui com minha camisa, o Fred vai te pegar! O Fred vai te pegar com minha camisa aqui do Flu de Feira, em homenagem ao entrevistado da noite, que não é entrevistado? Arrigou, arrigou, Gustavo, a gente vai bater um papo, não é? Deixa eu até abrir aqui o computador, tudo certinho. A gente vai bater um papo sobre como estudar de forma assertiva direito administrativo, beleza? E aí, Fernanda, tudo certo? Galera, vou esperar só um pouquinho, né? Gustavo ainda não pediu pra participar. Inclusive, ele tá me passando o WhatsApp aqui, ele deve ter esquecido que a gente tem um encontro marcado. E vocês estão tudo bem? Galera do Se Joga, galera do Se Joga, se liga. Acabei, hoje eu fiz uma gravação de uma aula temática, né? De uma aula temática. Oi, Ana! Ana Castro Almeida, a Andrea, a Roberta. Galera que tá lá no Se Joga, hoje eu fiz uma gravação de uma aula temática número 18, né? Isso é fora os bate-papos que a gente já tá no número 17. Enfim, é aquele negócio. Ninguém, ninguém, larga a mão de ninguém. Alguém tá pedindo aqui, me dá um cronograma pra estudar. Pô, eu não tenho assim um cronograma, mas lá no Se Joga tem exatamente as postagens, o cronograma de postagens das disciplinas. Sim, que já foram postadas, não é? Mas você pode seguir por ali que eu acho que é um bom norteador dos seus estudos, né? Vamos lá. O que é que eu tava falando? Então, eu fiz uma gravação de uma aula bem legal sobre segurado especial, que é um tema robusto, não é? Segurado especial, você saber todas aquelas situações ali do decreto 3048 e tal. Então, ainda que a gente já tenha estudado segurados, eu peguei o segurado especial e fiz... a Ana tá perguntando, cadê a proprietária da casa? Juju, né? Juju. Na verdade, a gente mora num prédio aqui, a gente mora no 17º andar. No 16º andar, seria a irmã de Juju. E no 15º, minha sogra. Mas aí a irmã de Juju acabou que vendeu, enfim, não veio ocupar e aí vendeu. Aí a gente ficou no 17º e minha sogra no 15º. Então, Juju fica, quando chega do trabalho, não sei o que, já vai ver a mãe, aí leva os cachorrinhos, vai buscar os cachorrinhos na casa de meus pais, aí leva pra lá, é uma confusão. Então, ela não tá aqui. Daqui a pouco, ela aparece por aí. Depois, ela também tem um shopping aqui pertinho de casa, aí ela vai lá sempre, enfim, dá uma volta. Nunca vi voltar com a mão vazia, sem uma sacola de compra. É tipo assim, não dá, não dá, volta perdida. Não dá. Juju vai no shopping, ela traz qualquer zorra. Eu falo, meu Deus, mas o que é isso? O que é isso? Não é possível. É uma máquina. Não para. Sim, mas eu tava falando que eu gravei um álbum. O Gustavo, eu acho que pediu aqui. Gustavo, deixa eu só terminar aqui de falar isso, né? Porque é um recado pra os alunos. Oi, Janine, tudo bem? Tá sumida. Deixa eu te dizer, só pra dar um recado rápido, pra os alunos do Se Joga, que vai estar disponibilizada, talvez hoje à noite ou amanhã, uma aula temática, né? Uma temática especial, de segurado especial, e vai estar disponibilizada lá. Tem o material resumo para a leitura, tem os slides, né? Com as minhas lousas. Enfim, tem os blocos de aula. Foram três blocos, uma hora e meia, mais ou menos, discutindo, né? Sobre segurado especial, que eu acho que é um assunto muito legal pra ser criada várias questões de prova, tá bom? Assuntos segurados é assunto muitíssimo importante. E segurado especial também. Então, mas hoje a gente não vai falar de direito previdenciário, a gente vai falar de direito administrativo. Gustavo já tá aqui, eu acho. Isso. Gustavo, veja aí. Veja aí. Já aceitei. Agora é com você. Bem, a primeira pergunta é o seguinte, pra Gustavo. Fala, meu irmão. Fala aí. E aí? E aí, beleza? Tudo certo? Tá me ouvindo? Tá bom aí? Como é que tá a internet? Tá bom. Por enquanto, tá. Hoje, eu não vim pra casa do vizinho, mas eu tô em Fortaleza, rapaz. Eu tô com a Wi-Fi aqui do apartamento que eu tô, pra melhorar um pouquinho a transmissão, né? Já tá falhando. Já tá... Alô? Já tá pipoca... Já tá... Rapaz, esse é o celular, velho. Compre um celular novo, rapaz. Porra, não é possível. Meu celular é novo, cara. Meu celular é novo. É novo? É. Ó, já tá aí, ó. Já tá de vez em quando, ó. Porra, esquisito, cara. Vai, vai. Não, vai, vai, vai. Segue. Gustavo, diga aí. O nosso bate-papo hoje é sobre o que, afinal? Vamos lá. Primeiro, eu gostei da camisa aí que você tá vestindo. Muito bem vestido, né? O Fred vai te dar, não é isso? É. Bom, na verdade, assim, a ideia hoje é bater um papo sobre o direito administrativo. Que nem a gente fez na semana passada, sobre direito previdenciário. Hoje, sobre direito administrativo. E pra quem tá chegando agora, quando a gente fala em direito administrativo, a gente envolve aí a ética, né? E a parte de estatuto também, que não deixa de ser direito administrativo. Então, direito administrativo no concurso do INSS, ele engloba três partes. Eu sempre divido assim, né? Que é o Estatuto de Servidor Público Federal, ele é 8.112. O direito administrativo propriamente dito, atos administrativos, poderes e tal. E a parte de ética na administração pública, né? Beleza. E, Gustavo, qual o peso, assim, do direito administrativo na prova INSS, historicamente? É. O direito administrativo é uma matéria que sempre pesa em qualquer concurso, né? Porque eu sempre brinco com os alunos que é o nosso dia-a-dia, né? O direito... Você entra praticando atos administrativos, né, pô? Então, é o dia-a-dia de Servidor Público, é o direito administrativo. Então, sempre tem um peso grande. No último concurso, dos 120 itens, 21 foram de direito administrativo, englobando ética e estatuto. Então, a gente tem quase que uns 18% da prova, né? Direito administrativo. Se a gente junta com o direito previdenciário, a gente falou até na outra live, já dá aí 90% da prova, né? Então, assim, é um peso grande direito administrativo. E, historicamente, também, o direito administrativo se comporta aí com 15, 20% da prova, pelo menos, né? Ou seja, o aluno tem que ter preocupação, não é? Sim, é uma matéria que cai bastante. É um conteúdo extenso, né? E qual é a vantagem, né? O direito administrativo cai em qualquer concurso. Então, aquele cara que migrou de um outro concurso para o concurso do NSS, ele já traz uma bagagem. E aquele cara que não conseguiu o êxito, né? Que, pô, não fui bem, é a primeira vez que estou estudando, a bagagem que ele pega de direito administrativo, ele leva para qualquer outro concurso. Isso é fato. É extenso, é isso? Na minha época, cara, assim, quando eu estudei ali, no meu último concurso, 1999, 2000, enfim, 1999 de estudo, né? Tinha poucas normas do direito administrativo. Eu lembro que tinha, tipo, um vadiméco. Não era um vadiméco. Ele consolidava as leis administrativas e tal. Era dessa finurinha. Depois, com o tempo, o cara ficou desse tamanho, assim. Então, para concurso do NSS, é muito extenso? Então, é... Porque constitucional, para o NSS, historicamente, é bem pequeno. É bem pequeno. Comparando aí o direito administrativo e o constitucional, até, assim, acho que o constitucional podia ter um peso maior, né? No concurso do NSS. É sempre uma reclamação do Alexandre Araújo. Pô, minha matéria não cai nada e tal. Mas, realmente, direito administrativo, direito constitucional tende a crescer. O direito administrativo, cara, no edital do NSS, eu posso dizer para você que cai praticamente tudo do direito administrativo. Se a gente pegar aí o conteúdo do direito administrativo que a gente vê na faculdade, é praticamente tudo. O que não cai? É a parte de bens públicos e intervenção do Estado na propriedade, que não cai em qualquer concurso. É muito... Assim, só o concurso da área fiscal, que costuma cair. Então, bens públicos e intervenção do Estado na propriedade. E a parte de licitação e contrato, que não caiu no último concurso. Mas, salvo engano, eu acho que no penúltimo concurso caiu licitação, né? E como a gente teve uma mudança na lei de licitação, que começa a vigorar... É, que começa a vigorar não, mas que ela passa a valer 100% a partir do ano que vem. Eu falo 100% porque a lei de licitação ela foi alterada, final do ano passado, né? E ela ficou no período de transição. Então, hoje, a gente pode licitar usando a lei 8666 ou a 14133, que é a nova de licitação. Então, a partir do ano que vem, com a virada do ano, a partir de abril, a gente passa a usar só a 14133. Então, assim, a licitação, como é uma coisa muito nova, né? Acredito que possa vir a entrar. Não estou dizendo com isso que já é para a galera estudar. Não, não é para estudar ainda a licitação, porque você tem que focar naquilo que sempre cai, o nosso discurso, né? Estudar o que caiu no ano passado. Guarda aí a munição para, se cair a licitação, você focar na licitação. Então, assim, o conteúdo é bem extenso. E o direito administrativo, né? Desde a tua época, tu vai lembrar disso. A gente tem um pequeno pedaço na Constituição, é que nem previdenciário, do 37 ao 41 da Constituição, basicamente, é o direito administrativo. E o direito administrativo, a gente diz que ele não é codificado, né? Porque a gente não tem um código de direito administrativo. A gente tem um mini vadmeco, como você falou. Quer dizer, várias legislações esparsas tratando os temas. Então, por exemplo, a legislação mais relevante hoje, de acordo com o conteúdo passado, lei de improbidade administrativa. Por quê? Foi recentemente bem alterada, tanto que eu esperei para gravar, lá no nosso curso, começo do ano. Eu gravei em janeiro, porque eu sabia que ela ia ser alterada. Então, esperei a alteração, eu travi vigor, para gravar a lei bem atualizada para a gente. Então, tem a lei de improbidade, tem a lei de processo administrativo federal, que é aquela lei 9784, de 99. Então, assim, tem a lei 8987, de 95, a lei de serviços públicos. Então, são várias legislações de espaço que a gente tem que estudar. E aí, eu sempre falo para a galera... Fala aí. Mas aí, como é que aparece no edital? Porque lá em direito previdenciário, lá no rodapé do edital, vem lá e lista as normas. Vem lá e lista a lei orgânica da assistência social, a lei 8212, a lei 8213, o decreto 3048, no administrativo, é assim também? Então, no direito administrativo, normalmente, ele bota o número da lei e alterações posteriores. Então, vai estar lá. Lei 8212, alterações posteriores, dois pontos. Improbidade administrativa, tipos de atos de improbidade administrativa, e aí ele dá uma listada naquilo que ele quer da lei. Então, serviços públicos. E, às vezes, ele nem coloca. Por exemplo, serviços públicos, se não me falha a memória, acho que ele nem cita a lei 8987, mas ele bota lá, serviços públicos, concessão e permissão. A gente já sabe que a gente tem que fazer referência à lei 8987. Então, nem sempre aparece no edital o número da legislação. Lei 8212, eles colocam. Normalmente, aparece até nos dois lados, na parte de estatuto e dentro do direito administrativo. A legislação de ética, são dois decretos. Decreto 6029 e o decreto 1171. Como é que o código de ética pode ser 1171? Eu até brinco, não merece crédito. É um código de ética. O cara podia ter expirado. Vamos esperar virar 1172 e publica. Mas não, 1171, mas é a legislação que cai. Na lei 812, que é a do servidor, da Regime Jurídico Único, é a lei inteira? Então, quando a gente pega a lei 812, e aí é até legal, porque a parte justamente que não está atualizada é a de Seguridade Social, a gente tem quatro partes dentro da lei. A parte de provimento e vacância, que é aquela parte inicial, que fala nomeação, posse, das formas de provimento. A gente tem a parte que trata dos direitos e vantagens, as licenças do servidor, fala de férias, e por aí vai. E a gente tem a parte de regime disciplinar, que trata dos deveres e proibições, e a parte de pá de sindicância. E na sequência, dentro do estatuto, vem a parte de Seguridade Social, que está muito desatualizado por conta das várias reformas administrativas que a gente teve em cima do regime próprio de Previdência e Servidor. Emenda 19, emenda 20, emenda 47, a emenda 103. Então, acabou que a parte ficou desatualizada. Então, assim, eles não têm cobrado, pelo menos nos últimos editais, a parte de Seguridade Social. Se vier expresso no edital, a gente tem que exprimir dali o que ainda está atualizado e passar para a galera. Mas, normalmente, não é cobrado. Ah, jóia, jóia. Sim, então, você falou aqui, você falou sobre a lei de improbidade. E você acredita que essa deve ser cobrada, até porque teve muitas alterações. É isso? Sim, ela tem caído bastante em prova. A gente, hoje, trabalha com uma expectativa de CESP, FCC, essas grandes bancas. E se você pegar as últimas provas do CESP, sempre tem caído. Assim, ainda tem caído... As próprias bancas examinadoras, eu sinto que elas fazem uma transição. Então, elas não cobram aquela operação de maneira profunda. Elas começam a cobrar do básico, até para não cair numa questão que tem alguma divergência doutrinária. Então, as questões que têm caído são questões básicas, trabalhando principalmente as mudanças e aí depois, com o tempo, eles vão ganhando o corpo e vão aprofundando. Então, acredito que vá cair improbidade e focado nas mudanças, nas alterações. Fala aí. Você acha que pode vir alguma coisa? Porque lá em Previdenciário tem aí toda uma conversa de que pode haver alteração. Aquela conversa, inclusive, com aquele rapaz lá do Recursos Humanos que falou sobre a possibilidade de ter redação, coisa que eu, por exemplo, particularmente não acredito. Acho que é um concurso de grande volume, muito difícil fazer todo esse tipo de controle, enfim. Eu acredito que não, mas é somente um machismo. E mudança em conteúdo em relação a direito previdenciário também se fala da possibilidade de uma coisa ou de outra, mas a gente tem que aguardar o edital porque não podemos perder tempo em estar estudando algo sobre o risco de não ser cobrado. Então, a gente abriu mão de estudar aquilo que efetivamente será cobrado, como, por exemplo, dispositivos constitucionais, artigos 104 ao 204, estudar assegurados, estudar benefícios, enfim. Então, resultado, em administrativo tem um pouco disso? É que você vislumbra uma possibilidade de algum assunto que nunca foi cobrado e dizer, pô, olha, eu estou achando. Tudo bem que você falou licitação, licitações e contratos, tudo bem. Mas fora isso... Até que licitação já caiu, já caiu em editais passados, entendeu? Eu até chutaria que se fosse acrescentar alguma coisa, só cairia a parte de licitação. Talvez contrato não chegue nem a entrar. Mas licitação que aí é bem mais tranquilo, né? Mas eu não vislumbro nada de novo, não. Quando muito, assim, você pode pensar em bens públicos, que é assunto para uma hora de bate-papo, é bem tranquilo. E olha lá, bens públicos e licitação esticando muito a corda, porque, como eu falei, o edital do direito administrativo é completo, é a faculdade de direito administrativo. Então, acho difícil virar algo a mais. deixa eu saber de você. Lá em direito previdenciário, na nossa conversa, semana passada, a gente falou, olha, jurisprudência em direito previdenciário historicamente não é cobrada. Assim como, no concurso passado, lei orgânica da assistência social, a gente dizia, olha, historicamente vai cair os dispositivos constitucionais. Mas aí acabou que no concurso passado tiveram ali 14, 15 assertivas das 70, o que foi um espanto, porque historicamente não era cobrado. é dessa forma que acontece em relação à jurisprudência em relação ao direito previdenciário. Historicamente não tem lá um item no edital entendimento dos tribunais superiores. Em direito administrativo a jurisprudência entra como é. É, o pessoal pergunta muito isso até por conta do paralelo em direito previdenciário e eu sempre falo que é legal a gente estar comentando, eu e você, porque realmente é um perfil um pouco diferente. Como eu falei na nossa live lá passada, talvez por conta da banca viver fazendo questão de direito administrativo, eu acho que às vezes a banca sente aquela necessidade de falar, cara, eu tenho que pegar alguma coisa de diferente, eu tenho que sair desse básico aqui porque os alunos fazem questão de provas anteriores, então eles já sabem que eu vou cobrar isso, vou cobrar alguma coisa de diferente. Então, aquela parte de jurisprudência relacionada com o curso público, se o cara que tem tatuagem pode ou não fazer concurso, se o cara, a gestante, pode remarcar exame físico ou não, essa parte a banca do SESP gosta. E jurisprudências pontuais, por exemplo, responsabilidade civil do Estado, de vez em quando pinta alguma coisa nova, eles gostam de cobrar. É claro que a gente está falando de uma prova de nível médio, então assim, a tendência é que não cobre. No último edital e no último concurso, na verdade, eu não me lembro de nenhuma questão com base em jurisprudência, mas por precaução eu sempre coloco, porque se a gente pegar, porque aí na verdade, no meu caso, é mais fácil de analisar a banca a tendência no direito administrativo, direito previdenciário tem pouca prova, mas se você pega o direito administrativo, que é prova de nível médio, prova de nível superior, a gente percebe que a banca cobra jurisprudência, às vezes não só em cargo de nível superior, mas também em nível médio. Então, por precaução, eu sempre coloco para a galera aquelas, pelo menos as mais relevantes, aquelas que mais aparecem em prova, eu gosto sempre de passar para o pessoal e cai em prova mesmo, sempre mostro em forma de questão como que cai. Velho, eu queria fazer uma pergunta para você, mas antes disso, e como é que estão as aulas no Se Joga? Você já cumpriu, está tudo amarrado, já está tudo disponibilizado, tem muitas questões, como é que está a sua parte lá? Sim. Até é legal a gente falar um pouquinho da dinâmica do curso, como é que eu gosto de orientar o pessoal a estudar. Como eu falei para vocês, eu divido ali em três blocos, a parte de ética, Lei 8.112 e Direito Administrativo. E assim, para o cara que nunca estudou Direito Administrativo, eu acho que é muito mais fácil, muito mais atrativo, ele começar com a parte de servidor. Então, eu gosto de começar o curso falando sobre a Constituição do 37 ao 41, os aspectos relacionados ao servidor, aí eu emendo com a Lei 8.112 e com ética. A ética é bem tranquila, é um bate-papo. Então, eu falo para a galera, nunca estudou Direito Administrativo. Para evitar aquele linguajar jurídico, que às vezes você não acompanha, começa pelo bloco que tem lá. Você entra, tem dois módulos, um módulo de ética, Lei 8.112, onde eu também trabalho a Constituição, e o outro módulo de Direito Administrativo. Então, já tem lá, salvo engano, a minha previsão era gravar dez horas de ética, Lei 8.112, acabei gravando umas doze horas, tem lá doze horas de ética, Lei 8.112 e Constituição. E depois, no Direito Administrativo, também, eu divido as aulas já pelos tópicos teóricos, já está tudo disponibilizado. O último tópico que eu gravei foi o de Lei de Improbidade Administrativa, que eu estava esperando justamente a virada, a atualização da lei, para poder ouvir um pouco o pessoal e falar e gravar para o pessoal. E pontualmente, quando aparece alguma coisa nova, alguma mudança, alguma alteração legislativa, que agora até deu uma sossegada, o Direito Administrativo em 21 ali, foi massacrado com as alterações, aí eu vou lá e gravo pontualmente algum vídeo para o pessoal, mas tem até um tempinho que não aparece nada de novo. Eu sempre disponibilizo uma apostila teórica, bem completona, uma apostila que uso desde a época da rede LFG, onde eu fui evoluindo, ela foi, virou uma apostila mesmo, eu sempre coloco as questões mais atuais da banca. Então, eu falo para o pessoal, assiste a aula, faz as anotações, e o bom da aula em vídeo é que você pode fazer as anotações, assistir de novo, estou com dúvida, assiste três, quatro vezes, beleza, depois pega o material teórico, dá uma lida e faz questão. Isso não pode deixar, tem que fazer as questões que estão na apostila. Então, assim, está tudo disponibilizado, teoria, questão, e teoria por escrito nessa apostila que eu disponibilizo. Fala aí. cara, eu lembro que quando você formatou essa apostila, né, aí passou ali pelo Curbeli, enfim, era um livro, cara. É um livro, é um livro. Então, peraí, Gustavo, vamos lá. O aluno lá do Cijoga, ele assiste a sua aula de direito administrativo, não é? Tem acesso à apostila, tem acesso às questões que você disponibiliza, enfim, enfim, o cara vê a aula, já basta, ou ainda assim você diz, olha, galera, mas pega o livro, pega Maria Zanella de Pietro, pega Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, ou você diz, olha, foca aqui e aqui você resolve? É, até o Carlos Gustavo aqui, nosso aluno das antigas aqui, está dizendo, faça anotações, isso é fundamental, é o primeiro ponto que eu quero destacar, aproveitando o gancho dele, é o aluno, ele tem que fazer, assistir, o que o pessoal acha que assistir a aula é assistir um filme, e não é, assistir a aula está com o caderno aberto, o professor falou, ele anotou com as palavras dele, ele anota um esquema que você faz, que eu faço para facilitar, mas às vezes ele até faz uma adaptação no esquema para o jeito dele, é fundamental, o cara escrever junto da gente, não adianta pegar ali o PowerPoint, imprimir e ficar ali, ah, o Ítalo falou isso, dá sono, não, o cara tem que estar ali com a gente, junto, puxa uma seta para cá, para lá, fala aí. Cara, sobre isso, por exemplo, como eu fiz gravação hoje, eu uso muito esse artifício, Gustavo, que é o seguinte, o cara vai ter lá uma apostila de apoio, e eu imagino que ele está com ela impressa, e eu quase sempre, cara, quase sempre, nas aulas, eu falo o seguinte, pessoal, agora é a hora da gente ir para o verso, vira aí a apostila, vá no verso, e agora faça você suas próprias considerações em cima das considerações que estou fazendo, eu utilizo esse método, Gustavo, porque eu imagino aquilo que você falou e agora, o estudo online, eventualmente, o cara chegou do trabalho, ou está meio acurriado, o dia a dia cansado, aí se o cara, ele vai fazer um estudo passivo, ele vai dormir, velho, ou então vai passar, vai ver o vídeo e vai dizer, ixi, vou ter que assistir de novo, então quando a gente tem essa preocupação na qualidade de facilitador, de professor, dizer, velho, venha comigo, participe comigo, é porque a gente passou por isso, isso é verdadeiro, então é esse estudo ativo de você fazer suas anotações, então o que você está me dizendo é que você usa um método parecido com o meu, é isso, eu nunca te vi na aula, eu faço muito, muito esqueminha de aula, tem que ter, aqueles esquemas para facilitar, puxa a seta para lá, puxa a seta para cá, pegando o que antes que tu falou, antes de até complementar, antes da aula no LFG eu dei aula no Damasio, e aí tinha uma franquia do Damasio perto da minha casa na Tijuca e tal, e eu era muito amigo ali da galera da coordenação do Damasio, pô Gustavo, passa lá na franquia, faz uma visita, aí eu fui lá um dia, cara, eu cheguei um dia e aí eu falei, cara, é difícil assim, ainda mais naquela época, acho que era pior ainda, porque o cara tinha que se deslocar do trabalho para um lugar para ele assistir a aula via satélite, e aí eu entrei numa sala, entrei numa sala, entrei em outra, na última sala que eu entrei, turma de fiscal, em vez de ser aula lá de contabilidade, um troço desse que já é difícil, meu irmão, o cara dormindo, ar-condicionadozinho ligado, ele sozinho na sala de aula, coitado, dormiu, o cara estava dormindo e tal, normal, porque é difícil, né pô, é difícil, então assim, eu acho que isso piora no online, no online, eu acho que piora, eu não sei, porque é bem pior, ele está em casa, então o cara consegue, pô, vou tomar um café, vou levantar, ali no curso, eu não sei, não sei o que é pior, tem uma dúvida, que eu tenho, a nossa época era presencial mesmo, tinha que estar lá, a galera junta, era melhor, mas fala aí. Deixa eu te contar, já que você falou de um caso de visitar uma unidade, naquela época lá da rede LFG, naqueles anos ali, 2012, 2013, 2014, que as turmas eram gigantes, tinham os concursos em NSS, aquela repetição, concurso de fiscal, e tal, aí, a gente como professor ali, era muito conhecido, porque tinha muita gente, e tal, aí eu viajando com o Juju, eventualmente pelo Brasil, né, ali, quando eu fui a Curitiba, porque eu não conhecia a Curitiba, eu queria fazer uma, uma viagem de trem, e tal, que vai pegar, acho que é a Serra, não sei se é da Mantiqueira, me esqueci o nome da Serra, e que vai dar numa cidade, que você come uma comida lá, assim, sabe, aí, resultado, eu também, nessa, acho que foi nessa viagem, eu passei por Vitória, do Espírito Santo, e aí, eu falei, pô, ô Juju, vamos fazer o seguinte, vamos numa unidade, da rede LFG, para dar uma olhada, e tal, cara, quando eu cheguei na unidade, quem é que estava dando aula? Eu, eu estava dando aula, era uma aula gravada, e tal, cara, eu entrei na sala, sentindo os alunos, fiquei quietinho, daqui a pouco, um aluno olhou para mim, e falou, que isso, aí avisou, rapaz, confusão, velho, não, 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 não pode atrapalhar a aula, porque não tinha como voltar o vídeo, né, lá em Curitiba, eu fiz uma brincadeira com o professor Bruno Vilar, que era professor nosso, enfim, de matemática, e tal, ele, eu sabia que seria a aula dele, aí eu pedi, na época já tinha WhatsApp, então, eu pedi para ele dizer o seguinte, Bruno, eu estou chegando na sala, que você está dando aula ao vivo, e você, no ao vivo diz, eu vou dizer quando cheguei, e você diz, olha, professor Ítalo está aí na sala, meu irmão, acabou a aula, velho, e olha que coisa massa, Gustavo, massa, nessa aula, saiu ali, um carinha, assim, depois, a aula voltou, mas aí ficaram, três meninas, e um carinha, eu tenho um registro fotográfico disso, todos quatro aprovados, cara, são meus colegas na receita, rapaz, é sério, eu me lembro quando, quando eu fui gravar na rede LFG, uma vez, cara, era, são duas analistas, e dois auditores, um rapaz e uma menina auditoras, e duas meninas analistas tributárias, pensa aí, isso é legal do online, né, assim, porque o aluno não tem aquele contato direto com a gente, então, quando ele vê, né, é um negócio, uma vez, foi a primeira vez que eu fui em São Paulo, da aula, no LFG, quando eles inauguraram aquele prédio, né, que eles botaram todos os estúdios, que eu te concentro, meu irmão parecia a Rede Globo, tinha até a sala de maquiador no negócio, né, e aí eu cheguei lá na rede LFG, eu tô lá na sala, daqui a pouco o câmera chega, o rapaz lá, professor, tem um aluno lá fora querendo falar contigo, eu falei, tá bom, eu fui lá, rapaz, quando eu cheguei lá, a garota chorava, cara, ela tinha passado pra analista da Receita Federal, e aí, eu tô emocionado aqui, querendo te agradecer, eu falei, calma, até eu fiquei assustado, eu falei, calma, calma e tal, mas assim, é bem bacana, né, mas voltando aqui, vamos lá, então assim, primeira coisa que eu acho que a galera tem que fazer, são as anotações, sinceramente, assim, o direito administrativo é muito extenso, né, então é difícil da gente cercar, mas eu acredito que o curso, da maneira que eu passo pra galera, é 80, 90% de chance de estar tudo no curso, nas nossas aulas ali, mas é claro, você pega uma legislação, que tem 70 artigos, por exemplo, uma lei 97 do 4, pô, pode ter um artigo lá que eu não fale, que não é tão relevante, que na hora da prova o cara fale, então assim, eu acho que se o aluno fizer as anotações, se ele for só com as minhas anotações, e uma leitura na apostila, 80% da prova tá garantido, isso dentro de uma normalidade, esses 20%, ele dá uma leitura na legislação, então ele vai lá, assistiu minha aula de lei 97 do 4, imprime a lei, dá uma lidinha, pô, esse artigo aqui o Gustavo não falou, não deve ser tão relevante, mas eu já conheço, então só pra cercar, mas dentro de uma prova, vamos dizer assim, de normalidade, você pegar a última prova, do último concurso, eu acho que todos os itens estavam nas minhas aulas, então eu acredito que dá pra aluno fechar, mas se aquele cara, pô, eu já estudei, eu tô bem embasado no conteúdo que o Gustavo me passou, eu vou pegar um pouco mais, pega ali a legislação, dá uma lida na lei seca, fala aí. velho, mas assim, sinceramente, você acha direito administrativo, uma matéria difícil, numa escala, é difícil, é média, é mediana, ou é fácil pra caramba, só basta a leitura, é uma repetição, o que você acha? Eu não acho que ele seja difícil, mas eu acho que tem assuntos que são muito teóricos, por exemplo, quando eu falo de servidor, quando eu falo de estabilidade, de concurso público, de posse, o cara tá ali, ele tá vivendo isso, ele quer isso, então ele tá atento, agora quando eu pego um assunto que é totalmente teórico, atos administrativos, classificação de atos, tem coisa ali que não tem muito porquê, o estabelecido, no estudo é isso, porque é isso, e aí o cara, talvez ele se perca um pouco, por exemplo, até uma aluna mandou hoje pra mim no Instagram, professor, eu não tô achando tua aula de princípios, cara, se você pegar, eu acho que eu sou o único que faço isso, mas aí é uma coisa que eu não sei nem explicar, talvez, porque eu, quando eu comecei a estudar, eu tinha 17 anos, cara, pra concurso, muito novo, então assim, quando o professor na sala de aula falava em Congresso Nacional, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, eu tinha uma dificuldade de encaixar, pô, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, não é a mesma coisa, e aí até eu entender a estrutura do Estado, eu demorei, então o que que eu faço, por exemplo, o Direito Previdenciário, provavelmente só a aula, começa com a aula sobre princípios, eu já não, por quê? Porque eu faço, cara, no Direito Administrativo, eu vou soltando os princípios ao longo dos temas, e aí no final, eu faço uma aula onde eu consolido tudo que eu já falei ao longo do curso, então ao invés de eu ter uma aula, inicial, que eu vou falar assim, o princípio da continuidade de serviço público, a partir do momento que o serviço é disponibilizado, eu não posso parar de prestar, leio 8987, tenho situações excepcionais, cara, eu prefiro falar isso dentro da aula de serviço público, e lá na última aula, eu só junto, ó, esse princípio, a gente já viu, lembra, é isso, 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 aí eu boto mais em ordem, então assim, eu faço totalmente na contramão do que os outros fazem, eu falo tudo de servidor primeiro, para depois falar da estrutura do Estado, imagina um cara que nunca estudou, né, o cara não sabe, isso era uma realidade minha, eu mal sabia o que era pessoa física, imagina o que era pessoa jurídica, então quando o cara fala assim, autarquia, pessoa jurídica, direito público, eu ficava olhando aquele troço, eu falava, porra, que diabo é isso, né, então assim, eu falo, cara, primeiro eu vou falar de servidor, na minha aula de servidor, eu falo assim, então galera, servidor público, você encontra na administração direta, autarquia e fundacional, autarquia e fundações, grava, e depois você vai entender o que que é isso, e aí depois, no segundo momento, eu explico para ele ele já está mais confiante, então assim, o meu curso de direito administrativo é totalmente diferente do que tem no mercado mesmo, opção minha, fala aí. A aluna que perguntou para você sobre aula de princípios, está aí, está aí dizendo, eu perguntei, está aí, está aí, ela perguntou hoje, eu falei assim, não, tem princípios sim, mas é a última aula, é porque na apostila, eu coloco o princípio logo na largada ali, mas minha aula de princípios é a última, entendeu? Mas eu faço o que é diferente. Então velho, a rigor é o seguinte, um aluno que chega hoje e não se joga, ele está tranquilo em relação a direito administrativo, não é algo do tipo assim, meu Deus do céu, cacete, que... não é algo impossível, e cara, Ítalo, eu falo, eu e você, a gente tem esse, eu não quero que o cara saia dali sabendo direito administrativo, eu quero que ele passe na prova, se ele chega assim, eu não entendi nada de direito administrativo, mas a certeza que estou, tá ótimo, é isso que a gente quer. Então porra, eu ensino pra ele, eu tento passar o direito administrativo, o principal é fazer questão de prova anterior. O que eu sempre falo pro aluno, quando ele pega um assunto muito teórico, é que às vezes eu estou explicando, ele fala assim, não entendo nada, mas de repente, quando ele pega o x pra fazer, ele fala, porra, é exatamente assim que cai, quer dizer, o cara não está me enrolando, ah, está administrativo, isso, 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 pronto, acabou. Então eu acho que isso passa uma confiança pra ele, porque às vezes ele tem uma falsa impressão de que não está entendendo, quando na verdade ele está, só que ele acha que é muito mais do que aquilo. Então faz as questões, você só vai saber se você realmente não está entendendo, se você fizer as questões, perguntar aqui se a pochila do Se Joga está atualizada, está sim, está sim, tá? Fala aí. Não, na boa, velho, então, conforme aquilo que a gente vem combinando, meia horinha de bate-papo, a gente vai caminhando para o final, aí a gente fala, bora falar um pouquinho sobre o Se Joga, não é? Você está falando algum outro projeto? Eu acho até que é legal a gente falar também um pouquinho sobre, eu sempre gosto de toda a live agora nessa reta final, falar um pouquinho do passo a passo do concurso, como é que está, né? Então a gente teve autorização do concurso para mil vagas, estamos esperando a escolha da banca, né? Parece que no cronograma interno que foi disponibilizado lá, eles teriam 20 dias, né? Para escolher a banca, a comissão para escolher a banca, né? Estavam falando disso por aí. Então, provavelmente, semana que vem, a gente já deve ter uma banca definida, o que já fica mais claro, até para a gente ter uma tendência do que cai e o que não cai, né? Dar uma analisada nesse ponto aí. Concorda? É, não, na verdade, na verdade tem a banca definida e daí vamos ter o prazo para publicação do edital. E do edital para a prova, a priori, artigo 42 do decreto 9739, quatro meses. Não houve pedido de redução para dois meses como houve lá na Receita. Agora, se vai haver agora, aí a gente já não sabe. Isso é uma coisa até que confundiu muito o pessoal, né? pelo menos assim, uma coisa que você reparou que eu não tinha reparado para a galera entender. O concurso da Receita e o concurso do NSS eles foram autorizados no mesmo dia. Se você pegar o decreto que autoriza um ou que autoriza o outro, no caso da Receita Federal, a banca de largada já colocou que ficaria reduzido o prazo para dois meses entre o edital e a prova. No NSS eles não fizeram isso, então, obviamente, se eles não fizeram é porque eles não vão reduzir o prazo. E aí surgiu aí agora o pessoal falando que teve uma redução de prazo. Eu desconheço. Se alguém souber o fundamento disso, ah, não, Gustavo, teve sim, está aqui o pedido, o processo tal, até manda para a gente aí no, não é aí, como é que a gente fala? No mensagem aí, no direct, manda para a gente porque, sinceramente, eu desconheço qualquer pedido do NSS de redução de prazo. Fala aí. Eu abri aqui o decreto 9739 que dispõe sobre concurso, esses prazos, o artigo 41, ele diz, o edital do concurso público será publicado integralmente no Diário Oficial da União com antecedência mínima de quatro meses da realização da primeira prova. Aí no parágrafo segundo, diz assim, o prazo de que trata esse que eu acabei de ler quatro meses poderá ser reduzido por meio de ato motivado do ministro de Estado permitido a subdelegação para o secretário especial de desburacatização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Então, não é nem dizer que vai ser reduzido pela metade, não se diz que é reduzido pela metade. Então, tem que saber de onde é que veio esse tipo de informação. eu não estou nem dizendo que não ocorreu, mas eu desconheço você também. Pode ser que tenha passado aí, mas eu desconheço. Eu vi muita gente falando, mas sem mostrar a fonte. Então, assim, a gente fica meio que perdido. Então, como a gente gosta de estar sempre ali o preto no branco mostrando mesmo onde é que está, a gente fica meio inseguro de passar uma informação que não é verdadeira, que é boato. Então, eu queria aproveitar e falar duas coisas aqui, cara. Hoje é dia, eu estou de férias e eu estou perdido. Hoje é dia? Doze. Doze. Dia quinze, a gente já começa a disponibilizar a nossa turma de exercício Se Joga, que está praticamente já toda pronta. Salvo, ó, informática, já está tudo ok. Então, a gente vai começar a disponibilizar direito administrativo. Pode ser que tenha um ou outro professor terminando de gravar, mas eu acredito que no máximo até dia vinte, vinte e dois, vou botar uma semana de prazo, a turma já vai estar cem por cento disponibilizada com trezentas questões de provas anteriores da banca SESP, que até então é a banca do último edital, a banca que a gente aposta que pode ser a banca do nosso concurso. E logo na sequência, no dia dezessete, a gente tem o segundo simulado nacional do Se Joga. para quem quiser conhecer, a gente tem o primeiro simulado nacional disponível no nosso site e para quem quiser participar desse segundo simulado, tem que entrar lá e se cadastrar. Então, faz o seu cadastro, se matricula, como se fosse uma turma, entra lá, clicou, faz o cadastro, no dia dezessete, vai estar disponível o simulado gratuito, 0800. Pessoa entra, aí tem lá as instruções dizendo o dia, a hora que vai ser disponibilizado o simulado, o pessoal entra, baixa o PDF, depois eu acho que tem até como lançar as questões lá no site e ver como é que foi o resultado final do simulado. Para quem, de repente, não, mas eu não quero lançar as respostas lá sem problema, você pode lançar ou não lançar, se não quiser lançar não tem problema. Agora, o horário que a gente coloca ali da realização do simulado é o horário para o pessoal lançar o gabarito, porque não faria sentido a pessoa na terça-feira ah, vou lançar o gabarito hoje, aí o simulado tem que ser naquele horário, que nem prova, então quem quiser lançar tem lá o horário disponível, basta baixar o PDF, faz a prova e depois lança as respostas. Pô, mas eu não quero lançar, pode fazer qualquer dia da semana, se quiser fazer daqui a um mês, daqui a 15 dias, vai lá, faz o simulado para se testar, para ver como é que está, lembrando que a gente fez um simulado, acho que são 70 itens, a gente fez 120 para não ficar tão pesado aí, fala aí. Cara, eu acho que você podia pensar lá com o pessoal do curso para uma premiação para os três primeiros colocados para incentivar a galera, livro, por exemplo, livro do Ivan Kertzman, por exemplo, do direito de vergonhamento. No primeiro simulado nacional, não sei se você lembra, a gente fez até uma live com o primeiro colocado, eu acho que a gente pode até pensar em fazer isso de novo, de repente naquela semana ali do dia 20 e pouco, talvez já tenha até a banca definida, a gente convida o primeiro colocado para ele passar a experiência, como é que ele estuda, o que ele faz diferente. Eu lembro, rapaz, eu até esqueci, cara, mas teve uma dica que o primeiro colocado, o último simulado deu, que eu achei do caçamba, e ele falou, pô, eu faço isso, e eu falei, cara, que barato, o jeito que ele faz a prova, eu não lembro o que que era, cara, se era marcar todas ou não, aí ele falou um negócio, eu falei, cara, bacana, gente, ele é nosso aluno lá, é o Ricardo, né, é o Ricardo, ele está sempre participando. Eu esqueci como é que, o que que ele falou, que foi uma dica super maneira, então acho que vale a pena a gente fazer uma live, e eu vou conversar com o pessoal lá também para ver se a gente bola alguma premiação de livro, ou de bolsa, de curso, a gente vê lá como é que a gente faz. Se não for ao longo do site, a gente disponibiliza até um curso para o cara, vale a pena, investimento, eu acho que pode-se divulgar isso para incentivar o pessoal a participar e querer botar no ranking, é legal se testar, e se testar, os outros. E a besteira, não vou botar a nota aqui, no dia do concurso, vai ter que botar, bota lá um codinome, o problema do codinome é que a gente, eu não sei se tem como o site identificar quem é realmente o cara, o cara bota lá, Ítalo Romano, será que é, como é que eu vou identificar que ele é o Ítalo Romano, eu não sei se tem como com o apelido, mas a gente vê aí, o pessoal vê lá direitinho. E outra coisa também importante, fala aí, João Antônio, nosso querido João Antônio, professor de informática, gravou, entrou em contato aí com a gente, e gravou um super curso de questões aí para o pessoal, pode dizer que é um curso, porque ele disponibilizou, acho que no material, acho que tem 200 questões, e ele corrigiu 50 das 200 em vídeo para disponibilizar para a galera, ele falou para mim até assim, Gustavo, eu não vou corrigir as 200 questões, mas eu vou fazer uma coisa temática, então vou pegar questões, sei lá, de Word, aí vou fazer uma aula de 15, 20 minutos com aquelas questões, Excel, aí faço uma outra aula de 30 minutos, e ele fez um curso temático, pessoal, a gente já está disponibilizando para todo mundo que vai renovar o passaporte, para ser lá um módulo de reforço de informática dentro do passaporte, depois eu peço até para o pessoal da coordenação passar direitinho um e-mail, dizendo onde é que está, localizado e tal, e o João é fera, nosso amigo também é fera, que nem o Maurício aí, é bom que é outra visão, o que a gente fala, é outro professor dando uma outra visão e de confiança, parceiro, quem sabe que faz um trabalho bom também. Beleza, velho, vamos caminhando para o final, então agora a gente está batendo 40 minutos, eu acho que é o tempo, o que você acha? o Oliveira aqui, falou assim, coloca a premiação em grana, que todos participam, pode ser até tempo, a gente deu a grana, não foi? A gente deu o botão para ele, não foi? Escolhe isso ou aquilo, ele escolheu a grana, eu não lembro direito, mas foi sim, foi sim, verdade, a gente deu uma graninha para o cara, é bom que ele já ajuda, já ajuda para comprar gasolina, que está caro, Beleza, e aí, como é que está em Fortaleza? Estou aqui, cara, em Fortaleza, Vitória daqui, então a gente sempre procura vir aqui, estou aqui passando 10 viazinhos aqui, estou na Praia do Futuro, mas aí fica, qual é o nome da praia? Como é que é o nome da praia? Eu estou na Praia do Futuro, Vitória nascida e criada aqui, eu me amarro na Praia do Futuro também, então a gente fica aqui, onde tem as barracas, ah, tu nunca veio em Fortaleza, onde tem a orla aqui, que tem as barracas, tipo o Porto Seguro, barraca cheia de incêndio, cara, tem barraca aqui, que tem três piscinas, e não é piscininha não, tem piscina, aquela piscina de Borne Finito, tem piscina de criança, tem palco, o negócio aqui é louco, então eu gosto muito de ficar aqui, fala aí. Deixa eu só te perguntar uma coisa, lembra, tem umas questões de Bruno Cunha, sobre Luas, alguém está perguntando, já foi disponibilizada? tem, já está disponibilizada também, cara, eu vou até ver aqui quando sair, e já peço até para o pessoal também, mandar um e-mail para os alunos, já que estão na turma, dizendo, ó, 20 questões extras, 30 extras, são 50 extras, tem 50 extras do João, 50 do Bruno Cunha, vou mandar para a galera, vou sim, show, vou pedir para o pessoal mandar um e-mail, dizendo direitinho onde é que está, ou de repente até fazer um bannerzinho, botar lá no site, acho que vale a pena, né, o pessoal se localizar. Então é isso aí, velho, curta bem as férias aí. Valeu, é uma semaninha só, né, semana que vem ainda estou de volta já, Malu já volta para o Colégio Militar, eu volto a acordar 5 horas da manhã com ela. Podia ter passado e parado aqui em Salvador para fazer uma visita a gente, foi a gente tomar uma... Rapaz, eu ia para aí final do mês, cara, eu mandei até um áudio para o Jujuto, viu, só que é aniversário da filha do Flávio, cara, aí eu falei, Vitória, vamos para lá dia 18, vamos, aí tudo quebrou, mas a gente vai ir, até final do ano a gente está aí, até final do ano a gente está aí, para comemorar, para comemorar as aprovações aí do Se Joga aí, com certeza. Aí é show, aí é show. Beleza? Valeu. Beleza, valeu, valeu galera, boa noite aí. Igor Dautra aí, grande amigo para o seu direito administrativo também entrando aí, valeu Igor, valeu galera, até a próxima aí. Valeu, um abraço Gustavo, boas férias. Galera, então, a gente vai encerrando a live, não é? E aí, é isso aí, forte abraço a todos, bons estudos, agora é reta final, não é? É escolha da banca, editar o publicado, olhar os prazos de direitos, ver se teve mudança no conteúdo programático, alguma coisa, e agora no ajuste fino, ou seja, você tem que acelerar, intensificar, até a publicação do edital, porque da publicação do edital, para frente, aí meu amigo, é foco total, não é? É para tudo, é para tudo, é ser capaz de renunciar aos prazeres da vida, não é? Então, olha, do edital para a prova, você já pode estar renunciando agora, é verdade, mas eventualmente não consegue, ainda não ajustou, mas do edital publicado até a prova, aí renuncia tudo, renuncia tudo, e depois volta à normalidade, aí volta aprovado, aí é, aí é sopa no mel, beijo Vitória, beijico nas meninas, galera, forte abraço, vamos juntos nessa caminhada, galera, a live fica gravada aqui no perfil, e até a próxima, valeu!